Pessoal, vamos aí então observar os temas que pretendo comentar com vocês. 4 de outubro, discurso do Ayatollah Khamenei, importante. O Estado de Israel fazendo ataques pesados contra o território do Líbano, em especial atingindo ali a infraestrutura do Hezbollah, tanto a infraestrutura militar, bem como também infraestrutura e sedes de inteligência. Agora, muito importante ainda, lideranças do Hezbollah atingidas por Israel. De modo que nós assistimos nesses últimos dias, nas últimas duas semanas, pelo menos, Israel tentando decapitar a cabeça dos líderes do Hezbollah. E o discurso do Ayatollah Khamenei, hoje, é justamente em homenagem ao líder Hassan Azhala, ex-líder do Hezbollah, que foi eliminado por Israel, conforme nós observamos nos últimos dias. Enfim, já faz... foi quando? Foi sábado passado, não é? Então, o sexto dia da baixa de Hassan Azhala. E outra liderança que assumiu também foi executada por Israel, conforme nós sabemos. E, claro, os ataques de Israel ao sul do Líbano, na capital Beirute e, claro, na Siira, na região costeira portuária Siira e também na faixa de Gaza, né? Por sua vez, o Hezbollah também fazendo ataques contra Israel de maneira bastante incisiva na região norte de Israel. Agora, nós tivemos que Israel continua fazendo seus ataques e bombardeios contra a cidade de Beirute nos dias 2, 13, 4 de outubro. E nós tivemos uma notícia que ainda é controversa. Aliás, o que tem mais no atual momento são notícias controversas, certo? Que, neste caso, envolve a morte do novo líder do Hezbollah. Tudo bem? Então, nós tivemos, logo naquele contexto ali do início da guerra, certo? Que o Estado de Israel fez o ataque contra a base onde estava o Hassan Nasrallah no dia 27 de setembro e muitos canais árabes, pró-palestinas e coisas do gênero discutem que o Hezbollah, no caso, o líder do Hezbollah foi eliminado após ter aceitado uma trégua. Isso é um assunto sério. Os grupos ali que defendem, eventualmente, Israel e tal, falam que Israel bombardeou o quartel onde estava o Nasrallah justamente no momento em que o Hezbollah decide continuar na guerra. Então, quando a gente analisa ou procura acompanhar o conflito de um grupo ou de outro, a impressão que a gente tem é que nós temos duas guerras diferentes. Não é isso? Porque, ah, você acompanha ali o pessoal que, né, pelo palestino, pela causa muçulmana, blá, blá, blá. E aí a conversa é uma. Aí nós analisamos um outro grupo, enfim, a conversa é outra, né? Então, quem tem razão, né? Nós temos todos os elementos na mesa para sabermos exatamente quem está falando a verdade no atual momento, né? Fica aí uma conversa bem difícil essa. Mas, de qualquer maneira, nós tivemos aí, conforme sabemos, Hassan Nasrallah, no dia 27 de setembro, foi nomeado Hassan Khalil Issin, né? E assim, aliás, que duas horas depois também sofreu o ataque por parte de Israel e acabou sendo eliminado. E também lá, hoje, né, essa discussão de que o Hassan, e aí esse nome Safedine, também teria sido eliminado, que seria o próximo líder do Hezbollah. Ou seja, Israel tem buscado atingir as lideranças do Hezbollah, tá? Então, percebam, no vídeo de hoje nós tratamos basicamente das questões políticas aqui envolvendo a guerra Israel, Hezbollah e vizinhos no Oriente Médio, tudo bem? Sem tratar do território, dos mapas, enfim, como eu sempre gosto de trazer aqui com vocês, tá bom? No mais, é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você, deixa o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, tá? E também, novamente, reitero, adquira o nosso material para você ajudar o nosso canal e ter um excelente material de estudos para saber como estudar geopolítica. Aliás, tem esse livro aqui, ó, que eu vou até pegar para mostrar para vocês, que chama A Muralha de Ferro, né? É um livro muito interessante, que fala a respeito da história do Estado de Israel, né? E a sua relação com o mundo árabe, do Avi Shalim, né? Tá aí uma indicação, fica aqui, A Muralha de Ferro e O Mundo Árabe. Alguns vão falar que é um texto sobre a perspectiva israelense, enfim, mas dê uma olhada, tá certo? É uma literatura interessante para nós entendermos um pouco o que é aquela região. Fica aí a sugestão. Você quer mais sugestões em um guia de estudos? Adquira o nosso material. No mais é isso. Respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal. A Muralha de Ferro e O Mundo Árabe 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 Vamos lá. Vamos lá.